Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos viajar para uma vila, um distrito que pertence para a cidade de Bragança, aqui no Pará, nordeste do Pará. A vila chama-se Ajuruteua, é uma vila impressionante. Quando eu cheguei na vila, havia um vento, uma brisa como todo o mar, só que um vento mais forte. E essa cidade me lembrou muito o Velho Oeste, aquele filme de Faroeste, de Bang Bang, porém, claro, sem cavalo. No lugar de cavalos, motos, carros. Agora, se você tirasse os carros, a moto, a torre de transmissão telefônica, algumas propagandas, propaganda comercial atual que nós conhecemos, também a fiação, a rede elétrica, Ela se parece muito, vai muito mesmo com uma cidade de Faroeste. Uma cidade meio abandonada, você não encontra quase ninguém. Bom, em sete minutos de gravação, eu encontrei uma pessoa apenas, e me parece que também um carro. A cidade, sim, a gravação foi feita três horas da tarde, e a cidade estava totalmente deserta. Sol muito quente, temperatura de 37 graus, muito vento, muita poeira, né? Eu fiquei impressionado. Para quem assiste filme de Faroeste, o Legibig Faroeste, como eu leio, e sou colecionador de Legibigs de Faroeste, tipo Tex, né? É um cenário perfeito de Faroeste. Um cenário onde daria que fazer um belo filme, se é que já não tem. Porque, olha, eu fiquei impressionante. Mas, aproveitando, né? Se inscreva no meu canal, curte o meu canal, dá o like ali, isso ajuda o meu trabalho, ajuda a divulgar o meu trabalho, e também é uma maneira que você viajar comigo por onde eu passar. Eu vou estar colocando vários vídeos de vários lugares impressionantes, diferentes, que, assim, olha, é difícil você sair, às vezes, para vir num local desse, só para conhecer. Não só esse. Esse e outros locais que eu vou estar passando. Mas, agora eu vou falar um pouco da história dessa cidade. A cidade é Aziruteua, o nome, né? Ele é um nome derivado do Tupi, que significa a terra do Ajuru. Ajuru é um índio. Ela é uma pequena vila litorânea, localizada a 36 quilômetros da cidade de Bragança, nordeste do estado do Pará. Ela é composta por uma avenida principal e uma rua transversal, a Rua das Garças. E a vila litorânea aqui, ela é banhada pelas águas do Oceano Atlântico. O seu acesso, ela se dá pela rodovia PA452, que você tem que ir até a cidade de Bragança, e a Igibagrança Aziruteua. Da qual, e aí você indo pelo percurso, pela rodovia, você vai andar em 30 quilômetros, que é uma visitação de mangue. E tem o seu de linhagem de garça e guaraz. Guaraz, para quem não conhece, ela é como se fosse um flamingo, aquele de flamingo, cor de rosa. E guaraz, ele é, eu diria assim, é um flamingo em miniatura, porém vermelho. Ele é todo vermelho. É só buscar no Google e aí você vai encontrar o guaraz. E ele se encontra, geralmente, em uma ilha chamada de canela. Eu não tive acesso a essa ilha, não consegui chegar até lá, mas lá tem muito esse passo. Nessa ilha, eles se concentram por ser o seu porto seguro, para a sua preservação. o pessoal estava comentando que um fenômeno natural que também pode ser observado duas vezes ao ano e que ocorre entre o mês e meses de dezembro e maio é o suatã. Suatã seria assim, é quando os caranguejos eles saem dos manguezais em direção à imagem da rodovia para o acasalamento. Inclusive, há alerta e placas sinalizando isso para que nesses meses você reduza a velocidade e procure não passar por cima dos caranguejos. Na vila, hoje, se encontra em cerca de 300, 340 casas. Elas são predominantemente construções rústicas feitas em madeira com cobertura de palha e entre seus iajuruteuas tem como seus recursos naturais estão as belas praias, mangues, dunas e os abundantes caranguesos e guarais. As principais atividade econômica da região é a pesca e a extração de carangueso pela população nativa onde geralmente são comercializados na vila de pescadores. Uma vila pequena onde regida principalmente pescadores e comerciantes. Na praia gajuruteuas ainda a um quilômetro da vila encontra-se um antigo navio naufragado o qual é possível visitar durante a maré baixa. Bom, pessoal, essa é um pouco da história dessa vila gajuruteuas. tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma